Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para falar um pouco sobre zumbido. Aqui no nosso canal, nós já temos um vídeo antigo falando sobre o zumbido na visão da medicina tradicional chinesa, e esse vídeo veio para fazer uma atualização e relembrar o que foi dito no primeiro. Se você sofre de zumbido ou conhece alguém que está sofrendo desse mal, esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, pessoal! Então vamos relembrar o que é o zumbido na medicina chinesa, o que é o zumbido na medicina ocidental, como nós podemos tratar e por que eu estou atualizando esse vídeo aqui no canal. Então a gente tem que o zumbido, ele é uma patologia que não tem causa definida na medicina ocidental e o paciente pode escutar um barulho bem fininho e baixinho, lá quando está quietinho antes de dormir, ou pode escutar verdadeiros grilos gritando dentro do ouvido durante o dia e isso não tem para a medicina ocidental uma explicação e na grande maioria das vezes também não tem cura. Na medicina chinesa, nós falamos que o zumbido tem duas causas principais, uma deficiência da energia do rim ou um excesso da energia do fígado. Então isso é só para fazer um parênteses, existe um vídeo mais completo sobre isso aqui, vocês podem assistir, eu vou pedir para que a Maia coloque o link do vídeo antigo para vocês verem, mas vamos retomar algumas coisas aqui, relembrar algumas coisas que são importantes. Se você que está assistindo esse vídeo tem ou conhece alguém que tem um zumbido que ele é bem fraquinho, baixinho e durante o dia nem se percebe, só na hora que vai dormir ou que está tudo em silêncio, esse zumbido está relacionado a uma deficiência da energia do rim e nós precisamos tonificar a energia do rim para que esse zumbido melhore ou suma. E a energia do rim ela pode ser gasta por várias coisas, excesso de trabalho, excesso de estresse emocional, repouso inadequado, sedentarismo ou excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, olha só isso, má alimentação, tudo isso desgasta o nosso rim e pode gerar esse zumbido. Como que a gente faz para fortalecer o rim e tentar eliminar esse zumbido? Nesse caso, vou pedir para que a Maia coloque para vocês aí, nós tratamos os pontos R3 e R6 são os melhores para esse tipo de zumbido baixinho. Então, Maia, por favor, R3 e R6 para os meus pupilos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Vão melhorar o zumbido baixo e contínuo. Outras pessoas sofrem de um zumbido que ele é alto, ele é alto, ele vem do nada, ele é como se tivesse um grilo dentro do seu ouvido, muito alto e ele é intermitente, ele não fica o dia inteiro. Ele vem, assovia, grita no seu ouvido e depois some. Aí depois de um outro período do dia aparece de novo. Na medicina chinesa, esse tipo de zumbido está associado a um desequilíbrio do fígado. Quando o rim não tem energia suficiente para nutrir o fígado, o fígado sobe essa energia e grita no ouvido do paciente. E é muito comum que isso aconteça sob estresse. Se o paciente está muito estressado, se o paciente está muito raivoso, se é uma mulher na TPM, esse zumbido é bem comum. Para a gente controlar esse zumbido, nós podemos usar dois pontos de acupuntura extremamente importantes que vão regular a energia do fígado, que são os pontos F2 e F3. Maia, por favor, F2 e F3, eles ficam bem próximos um do outro, ok? E você vai usar sempre dos dois lados, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. E eles vão amenizar esse zumbido ocasionado por estresse, por elevação de energia do fígado. Tudo isso já foi dito uma outra vez. O que não foi dito é que existem outros tipos de zumbido. E eu fui estimulada, eu fui inspirada a fazer esse vídeo para vocês, porque eu atendi há mais ou menos 15 dias atrás uma paciente que chegou no consultório e que o zumbido dela não tinha a causa principal nem relacionado ao rim e nem tampouco relacionado ao fígado. O que eu trago de novidade para você aqui hoje é que o zumbido do ouvido pode estar ligado ao que a gente chama de umidade interna. E uma umidade que, por engano, foi parar na sua cabeça. Para quem não sabe, a umidade do corpo é o resultado de uma disfunção da energia do baço. O baço é responsável por remover o excesso de umidade do corpo. E quando ele falha nessa função de remover o excesso de umidade, sobra no corpo esse fluido, esse líquido, que vai para o lugar onde ele quiser. E isso pode virar o que a gente chama de fleuma. Fleuma é a umidade turva, é a umidade sem fluidez. É como se fosse uma formação de massa. Então o que vai acontecer? Se você junta a umidade e a umidade vai para o pulmão, ela vira catarro. Se vai para os seios da face, vira catarro. Se vai para uma articulação, vira um cisto sinovial. Se vai para o útero, vira um mioma. Se vai para os ovários, vira cisto. Se vai para a cabeça, pode formar umidade na cabeça, desde um aneurisma ou simplesmente entupir os seus ouvidos e você ficar com a sensação de estar subindo serra, descendo serra e ainda junto com aquele entupimento, você sente aquele barulhinho. No fundo. Nesse caso, quando a pessoa tem a umidade interna, o tratamento é remover a umidade e fortalecer o baço. Mas o que enfraquece o baço, Fernanda? Eu vou contar para vocês o que enfraquece o baço. Principalmente, excesso de ansiedade, excesso de preocupação e alimentação baseada excessivamente em doces e carboidratos de uma forma geral. Então aí vai entrar trigo, aí entra as massas todas, né? Biscoito, bolo. Se você come muito essas tranqueiras, o seu baço não vai gostar disso. E se você faz as duas coisas, se você come muito carboidrato, né? Você come muito doce, se você é muito preocupado e é muito ansioso, você é um candidato a ter o zumbido causado pela umidade interna. Como é que eu sei se isso é umidade interna? Mostra a sua língua do espelho. Se a sua língua estiver inchada e com marcas de dentes das laterais, você pode ter certeza que a energia do seu baço está fraca e que você está tendo a juntar essa umidade interna. Vamos aprender, então, alguns pontos que vão fortalecer o teu baço e remover a umidade? Maia, me ajuda, por favorzinho. Coloque aí para mim, por favor, os pontos BP2 e BP3. BP2 e BP3 são pontos que ficam no pé e eles tonificam o baço, BP2 principalmente, e BP3, além de tonificar o baço, ele remove a umidade interna. Então, são pontos que vocês vão usar nos pacientes que têm esse tipo de zumbido. Outro ponto que você pode usar para remover a umidade é o E40. Maia, por favor, E40 para os humanos. E40 fica, literalmente, entre a borda inferior da patela e a parte mais alta do seu ossinho do tornozelo, conhecido como baléu no lateral. Média, pode usar fita métrica mesmo, você vai medir ali, fica no meio da sua perna o E40. E40 não só tira a umidade interna, como remove a fleuma, que é essa umidade mais difícil de remover do corpo. Só que a gente está falando de zumbido, pessoal, e quando a gente fala de zumbido, a gente precisa trazer pontos para a cabeça para ajudar na circulação de sangue, de oxigênio da cabeça, remover a umidade da cabeça, então pontos locais. Que pontos nós vamos usar, então, localmente na cabeça? Vamos usar o E8. Maia, por favor, E8. E8 é um ponto usado para remover a fleuma da cabeça, então vai ajudar a abrir não só os ouvidos, que estão entupidos e fazendo barulho, como vai ajudar se o nariz estiver entupido, se a garganta estiver fechada, porque a missão dele é remover o excesso de umidade da cabeça. E vamos usar um ponto local, à frente do ouvido, que se chama ID19. E Maia, eu juro que esse vai ser o último ponto que eu vou pedir para você mostrar para os meus queridos alunos que estão aqui. Então, o ID19, logo à frente da orelha, quando você abre a boca, ele abre aqui um buraquinho na frente do trago da orelha, certo? Então, gente, o que a gente tem que pensar para resumir o zumbido? Que pode, sim, ser uma deficiência da energia do rim, pode ser uma ascendência do yang, do fio da energia do fígado, mas a gente não pode esquecer que a umidade, se ela não for removida, o ouvido desse paciente não vai desentupir, não vai parar de fazer barulho. E qual que é o padrão desse zumbido causado por umidade? É esse entupimento, um zumbido baixo, e a pessoa tende a ficar muito cansada e com sensação de peso na cabeça, principalmente na região da orelha, depois de 5, 6 horas da tarde. Então, no final do dia, é uma sensação de peso junto com esse zumbido. Se você está sofrendo desse, vamos remover essa umidade daí e eu tenho certeza que você vai se sentir um pouquinho melhor. Para a gente encerrar, zumbido não tem quantidade específica de sessão que você vai conseguir curar, porque lembre-se que nesse caso da umidade pode ser gerado por excesso de preocupação e ansiedade. Se você não conseguir controlar-se emocionalmente, você vai ter problemas de melhorar com a acupuntura, mas piorar pelo comportamento ou pela alimentação. Então, não prometam terapeutas ao seu paciente que em duas sessões você vai curar o paciente. E se você for paciente, pensa no que levou ao desequilíbrio do órgão para que você ajude o seu terapeuta a te ajudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa atualização. Deixe seus comentários, as suas dúvidas. Se inscrevam no canal que você sempre vai receber notificações de vídeos novos. Um beijo grande para vocês e até a próxima, pessoal! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto